Todo treinador de elite, né, aquele cara que tem sucesso, tem outras pessoas que tem sucesso, tem, claro, o Brasil é gigante, só que a maioria, pessoal, às vezes é por indicação, daí fica mais aquela intimidade, eu conheço vários personals, galera, vários personals que tem, sei lá, 10, 15 alunos, só que os alunos dele, tudo uns bagaço, tudo uns bagaço, bagaço, sobrepeso, estão lá mais pela amizade, nada de resultado, beleza, esse cara deu sorte, fez amizade com os caras, pegou o vizinho, pegou o amigo de infância, tá indo, e eu não quero ser conhecido como o cara que dá personal apenas pra amigo, com um aluno que tá com o cara 10 anos e sempre acima do peso, então, gente, eu quero ser conhecido como o cara que dá resultado, eu dei resultado pros meus alunos por muito tempo e continuo dando ainda, mas agora eu quero ser conhecido como o cara que dá resultado pra vocês, pra vocês, esse é o resultado que eu quero gerar pra vocês, que não é, por mais de, sei lá, 15 minutos, como o cara que começou do zero, sem audiência, sem ninguém, ninguém ajudando, e eu consegui já números gigantes, eu fazendo meu papel, ajudando minha esposa, ajudando outras pessoas, então, eu tô aqui pra ajudar vocês, eu tenho conhecimento, eu sou o cara que vai fazer com que vocês dêem a volta por cima de toda essa bagunça. E como eu já mostrei pra vocês, né, todo treinador que sai do comportamento de manada, aprende o funcional e o cross, podendo ser aplicado na musculação ou em casa, né, vocês não sabem, eu sou especialista em treinamento funcional e cross. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus